Cê se arrependeu? Cê se arrependeu das coisas? Por que que eu tô falando assim? Que bonzinho, hein? Ô, que isso? 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 Eu quero casar com esse menino aqui Aquele... Você para com isso Eu quero esse menino aqui Mas eu não quero nenhuma de vocês O meu amor é a Mikasa Aquela vagabunda? Eu vou dar na cara dela agora Ah, ela me deu um chute Ela me deu um chute Se você não me proteger, eu vou matar você também O que que eu tenho a ver com isso? Mikasa, Mikasa Me protege Mikasa Ó, olha aqui Cê não bate, ó Ó, cê não bate em mim, ó Isso, chuta ela Mikasa Chuta ela Mikasa Chuta ela, Mikasa Esse aqui ó Esse cara aqui ó Meu Deus Mikasa, Mikasa O que houve Mikasa? Mikasinha Mikasula Você pode fazer isso Eu achei que tu era de confiança Gente, deixa eu explicar Foi o curto-circuito dessa carroça E falaram que essa carroça ficou tipo um negócio de... Como é que fala? Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui Vagabunda Olha aqui, tem esse daqui ó Esse daqui é bonitinho ó, pega ele Isso, isso, isso Criança Sai, esse cara gosta da... esse cara gosta da Mikasa Eu não quero Eu não gosto da Mikasa Eu amo a Mikasa, Mikasa Mikasa, Mikasa, oi Mikasa Sai de perto da Mikasa, sai de perto da Mikasa Não, eu não quero Por que ele tá querendo chegar perto de mim? Ele quer te passar a mão Sai fora Eu vou fazer as minhas tasks Eu vou fazer as minhas tasks Meu Deus Ué Ué, a gente já ganhou assim tão fácil Falsa Essa menina é falsa Ó Falsa Opa E aí, seu bosta E aí, seu bosta E aí, seu bosta Calma A gente começou a correr errado agora E aí, meu namorado Gente, o Armin Calma O Armin é o cara mais sensato aqui Ele vai falar Fala, Armin Cone, Cone Me ajuda, Cone Me ajuda, Cone Galera, galera, me ajuda Eles tão tentando tramar pra cima de mim Cês precisam me ajudar Eles querem me denunciar Só porque eu gritei no começo do Vem aqui, me ajuda Me ajuda Me ajuda Não, 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 pera aí Tão querendo votar em mim Ó, o Armin quis votar em mim Armin quis votar em mim Volta no Armin Ó Não Por que que o Armin tem? Vota no Armin Não O Armin é o cara mais inteligente do cara Deixa o Armin falar Não, cala a boca, cala a boca Ele não é mais... Por que? Só porque ele gosta de vocês Isso daí não vale Isso daí é justo Isso é injusto Gente, você tá engraçado Eu só vou votar nesse garoto aqui Porque ele me ensinou pra mim Cê vai votar em mim, não Cê vai votar em mim Cê vai votar em mim Me caça É aquele cavalo Falei errado Falei errado Ela falou que não namora consigo Gente, é o Gian, né? Não, me caça Não, me caça Eu vou rasgar meu cu hoje a noite Foda-se É o Gian Olha aqui, Gian É ele mesmo Eles são traidores, Gian Foda tantos L pequeña facility Mello Não Me cair Não Não Me cair Vai Os devices Ele comeu meu cu, ele comeu o chão também. Também, que legal. Ah, gente. Passa a mão na bunda do Armin. Bolsonaro, vim, 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 vim. Ai, ai, vim, vim, vim. Me conta, Coney, vim aqui, Coney. Vim aqui, Coney. Eu tive um sonho que eu ia revelar que aqueles jacarias do cara usa peruca e ele queria me matar. Quem que é? Eu corri aqui de novo, não tô entendendo. Eu tô sonhando toda hora, acordando aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente foi abduzido. Me ajuda. Os ETs pegaram a gente e isso é um experimento social. Você tem que me ensinar, me ensinar. Sério? Sério, um dia a gente vai tá... Isso tá dando super errado. Colocar esse monte de filha da puta junto. Esses caras são tu filha da puta, eu não gostei. Que sacarias miseráveis usa peruca e fica zoando do meu cabelinho carraspado que você cortou na régua. E eu gostei muito dessa coisa aqui. Eu cortei na régua mesmo, cê lembra? Fiz até o degradê aqui, mas agora já... Agora já passou. Tinha lançado aqui ó. Risquinho. Aqui ó, sobrancelha chaveada. Sim. Batom na boca. Tá mais tiro, não tá? Tava. Batozinha. Chave. Com certeza. Com certeza. Pera a boca. Cê para com isso. Cê para com isso. Cê para com isso. Cê para com isso. A bolsinha ó. Uuuuu. Uuuuu. É importante pra falar. Gente, você não tem rindo da nave. Gente, eu acho que tem um posto aqui. Gente, eu quero dizer que eu contei uma piada muito boa e o Armin não gostou. Acho que a gente deveria jogar de fora da nave. É não, com certeza é importante... Não, é importante fazer isso primeiro. Depois a gente ver o que o velho tem a dizer. Pera ai. Olha como é aqui. Olha como é aqui. Ai, deixa eu ver menino. Que isso? Zenzin. 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 Com certeza. Eu acho que foi o Ryan. Zenzin. Gente, um acidente. Que bacana. Menino, menino. Nossa. Eu to apaixonada. Por que eu to apaixonada? No menino queimado? Gente, me tira logo. Tudo bom? Cochei? Tudo bom, filho? Não. Eu tô vivo. É todos amigos? Meu Deus do céu. É pessoal que mora comigo no nosso sertão. No nosso sítio. Ah, é excursão. Vocês estão fazendo excursão aqui no hospital? Gente, volta lá no Armin. É aqui no hospital? Achei que é na carroça. O cara, ele falou que não conseguia, quebrei. Ai, eu vou ficar sentado. Fica sentado. Gente. Era pra tirar quem? Gente. Gente. Tudo bom? Boa tarde. Pessoal. 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 Posso dar uma pa... Pessoal. Eu tava morrendo. Eu tava morrendo. Ele tava morrendo. Eu tava morrendo. Eu tava morrendo. Ô menino, vem cá. Vem cá. Vai. Tchau. 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 Tchau, Armin. Cê viu? Parecia um... Feto. Descobre com carvão. GENTEE! Que que foi parar hoje? GENTE! Pessoal! Hmm.... Huh? O que é você? Aquela mota que tá afim de você Pera aí! Calma aí! Como assim eu afim de mim? Posso... Eu morri! Pessoa! Eu tô perdido aqui! Eu moro sozinho! Gente! Eu me perdi! Eu peguei o ônibus errado! Alguém poderia me dizer... Ah, mas pode ficar aqui! Pode ficar aqui! Eu gostei! Gente, essa menina é meio estranha! É meio estranho! Eu vi um mês! Passa para o meu frio comigo! Pronto, tô filmando! Eu não gostei dessa menina não! Por que esse homem tá tão bravo? Você quer uma animação? Você é o pisca-pisca? Eu falo na sua pica? Que bonitinho! Mas quem? Eu tava andando de skate! Sai fora! Que ele tá enfiando a mão! Gente, o inimigo! Gente, o inimigo! Filha da puta! Eu vou comer da mãe! Você quer do prensadão ou do bonzão? Você tem paranguinha de cinco aí, meu joelho? Ah, alguém falou prensado! Ah, eu só vi se arda e não prensa! Tem codem? Pra fazer um link e ficar sem! Tem o Meprazol! Tem tudo que o senhor quiser! Tem hipoglose? Tô com essa dúvida aqui, ó! Gente, eu acho que eu já tenho vídeo, gente! Eu não sei se vocês têm! Alguém me chamou? Pim! 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 Armin! Tem uma barata ali! Aqui é a barata! Armin! 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 A barata! Eu tenho medo de barata, Armin!